Sejam bem-vindos à Pera do Empreendedor, realizada pelo SEBRAE de São Paulo. Sua presença aqui é a prova de sua confiança e esperança em você e no Brasil. Por vemos, não faz o futuro de ninguém. Cada um com o seu suor é que faz o seu destino e o esforço de todos é que constrói uma nação. Por isso, todos vocês estão de parabéns, trilhando o seu próprio futuro e o futuro do Brasil. Muito sucesso e aproveitem o máximo. Esta feira é para vocês. Boa tarde a todos. Bem-vindo à Feira do Empreendedor 2016. Teremos agora a palestra Inovando no Atendimento para Vender Mais com a Helena Simão. A Helena Simão é fundadora e líder de marketing da Omnise. Ela é publicitária e fornada pela Universidade Federal Fluminense, com pós-graduação em comunicação integrada pela ESPN. Atua há quatro anos exclusivamente em marketing para startups. E foi principalmente com construção de marca, produtos e estratégias de marketing e geração de leads. Em 2015, lançou a Omnise. Por favor, Helena, seja bem-vinda. Oi, gente. Boa tarde. Todo mundo está me ouvindo bem, né? Legal. Gente, uma coisa. Eu vou ficar com meu celular aqui na mão, mas eu juro que eu não estou checando o WhatsApp. É porque é muito conteúdo e eu vou usar ele como apoio. Tá bom? Tá bom. Então, para começar, eu queria saber, só para ter uma ideia do público, quem de vocês já tem empresa? Legal. Todo mundo que já tem empresa, já tem site? O resto deve estar pensando em montar aqui, né? Está aqui para esse motivo. Legal, bacana. Uma coisa também que é importante. Quem aqui já fez algum tipo de compra de produto ou serviço pela internet? Praticamente todo mundo. E quem já deixou de comprar algum produto ou serviço pela internet porque não conseguiu contato com a empresa? Sempre tem vários, inclusive. Eu vou começar contando uma história pessoal minha, que aconteceu tem um mês, mais ou menos. Eu fui tentar comprar um ventilador pela internet. E eu estava passando por uma série de dificuldades, porque quem sabe comprar ventilador, né? É potência, voltagem, como é que funciona, se vai funcionar na minha casa, se não vai, qual o tamanho dele. Não dá para ter uma ideia boa disso. Então, tudo o que eu queria na minha vida era que eu tivesse um consultor, uma pessoa especializada para me ajudar, mas sem ter que ligar, porque eu não queria ficar ouvindo musiquinha, digitando opção, até conseguir falar com alguém. Eu não estava com tempo para ir na loja física e eu não queria mandar um e-mail e ficar esperando três dias, cinco dias ou nunca para ter uma resposta. O que que aconteceu? Ah, que bom, está funcionando o Gui, que bom, gente. Vocês devem estar achando que eu sou muito folgada, né? Por estar querendo tudo isso. Mas, provavelmente, todo mundo aqui já sabe, não vale, não custa nada lembrar que o consumidor é muito exigente. Ele está cada vez mais exigente. Então, eu como empresa, às vezes, eu até penso, nossa, que cara folgado. Mas, eu como consumidora, o tempo todo eu estava achando que eu não estava exigindo nada mais do que era o meu direito. Gente, na boa, você, empresa, vai ter que me vender assim, do jeito que eu quero. Não é mesmo? A gente, como consumidora, não pensa assim? Então, o que que eu queria de verdade, né? Na verdade, que eu fiquei decepcionada com as lojas que eu visitei. Eu queria um atendimento imediato, queria um atendimento que fosse prático para mim, que não me fizesse perder tempo, que eu conseguisse tirar dúvida na hora e sair de lá com o problema resolvido. Não é muito, né? Como eu estava me sentindo paciente, eu até mandei alguns e-mails e fiquei esperando um dia pela resposta. Eu nem tentei ligar, porque muitas pessoas, assim, vai, de uns 30 anos para baixo, alguns até de mais de 30 também, não têm mais paciência para lidar com o telefone. A gente sente que, não é que a gente não gosta de falar, a gente adora falar. É que a gente sente que não tem mais tempo para lidar com o processo burocrático, que é o telefone tradicional das empresas. Se você for lembrar, se você for pensar, o maior pesadelo das pessoas hoje é justamente cancelar o operador de telefone. Todo mundo aqui já passou por isso na vida, né? Operador de telefone, internet, é bem complicado. Então, assim, no dia seguinte, eu resolvi confiar no meu instinto e comprei um ventilador que me pareceu ok. Esperei 10 dias, chegou a caixa, abri, fiquei feliz e contente, montei. E não era um ventilador, gente, era uma turbina. Ele arrancou, isso daí é tudo verdade, tá, gente? Arrancou os pôsteres da parede do meu quarto. Quase derrubou um vaso de flor que eu adoro. Então, assim, o que eu descobri nesse momento? Porque aquele ventilador não era adequado para mim. Aquele ventilador era bom para uma sala, uma sala gigante, para um ambiente externo. Enfim, não para um quarto residencial. E o que eu tive que fazer? Eu aproveitei o meu direito de consumidora, usei do direito de arrependimento. Entrei em contato com a empresa, falei, olha, não gostei do ventilador, vou querer devolver. Eles vieram na minha casa, buscaram, me estornaram dinheiro e para mim até que saiu tudo certo, né? Eu não tive grandes prejuízos fora, todo inconveniente, perda de tempo. Foi meio chato, mas tudo bem, deu para passar. Agora eu queria mostrar para vocês o lado da empresa que me vendeu esse produto. Ai, desculpa, gente. Esse daqui é o Roberto. Ele é o dono do e-commerce, onde eu comprei meu ventilador. Ele está feliz e contente, né? Quando ele foi montar, quando ele vendeu o produto para mim, ele teve uma série de custos embutidos. Por exemplo, ele investiu em SEO para poder aparecer para mim, quando eu busquei no Google sobre o ventilador, ele apareceu lá no primeiro lugar, ele investiu para isso. Depois, quando eu fui comparar preço no Buscapé, ele investiu em Pay Per Click, para o produto dele aparecer lá nessa busca. E aí, considerando, por exemplo, uma média, que ele tem uma série de visitas mensais, ele tem uma média de conversão no site de 1%, isso é um valor super realista, a gente chegou a uma conclusão que a minha compra custou para ele 40 reais. Mas, até aí, tudo bem, porque como eu gastei 200 reais no ventilador, ele está saindo no lucro, né? Bacana. Só que, porque eu não comprei o ventilador adequado, eu tive que mandar devolver. E aí, nesse momento, ele teve que me reembolsar pelo frete que eu paguei, ele teve que pagar para alguém ir lá na minha casa buscar, ele teve que pagar pelo transporte de volta até o estoque dele, ele teve que pagar para alguém tirar o ventilador da embalagem, verificar tudo, reembalar do zero, porque você não pode reaproveitar a embalagem. Então, ele acabou gastando mais 40 reais nesse processo todo. No final das contas, eu custei 80 reais para ele, mas eu não paguei nada para ele, porque ele teve que me reembolsar pelo que eu comprei. Saiu caro, né? E aí, se a gente for extrapolar isso, e considerar que ele tem, por exemplo, 15 devoluções por mês, que é um valor bem conservador, e cada uma dessas devoluções teve esse custo, no final do ano, ele acabou de perder 15 mil reais. É bem surreal. E o que é mais surreal nessa brincadeira toda, é que ele poderia muito bem, ou minimizar, ou até cortar esse tipo de situação, se ele tivesse oferecido um atendimento adequado para mim dentro do site dele. Porque aí eu teria tirado as minhas dúvidas, teria perguntado, ele teria me indicado qual é o melhor ventilador para a minha situação, eu teria ficado super feliz. Então, assim, vamos recapitular. Durante a minha pesquisa, eu visitei mais ou menos uns 10 sites. Se pelo menos um deles tivesse um atendimento adequado, de acordo com as minhas expectativas como consumidora, eu teria, primeiro, tirado as minhas dúvidas lá, teria comprado naquele mesmo site, e eu teria ficado muito feliz com o meu produto. Não teria devolvido. Bom para mim, e bom para a empresa, que não teve esse custo todo, gastou só o dinheiro para me captar, em bolsou o que eu paguei, estamos todos muito felizes. Certo? Ué, eu passei a toa, desculpa. Lembrando do que acontece, caso você não faça isso, né? O exemplo que eu dei é de um e-commerce, mas isso vai funcionar para qualquer segmento de empresa. Funciona para uma pizzaria, uma empresa que vende consultoria, que vende software, qualquer coisa, né? Se você não prestar o atendimento adequado para o seu consumidor na hora que ele precisa disso, nada impede ele de dar dois cliques e ir para o site do seu concorrente. Literalmente, né? Dois cliques. Ou, muito pior, que é o que aconteceu comigo. Ele contratar o seu produto ou serviço, ele usar, ter uma quebra de expectativa, e aí eu te devolver o que pode ser pior ainda, né? Sair xingando muito no Twitter. É muito importante também que vocês vejam isso não como um dinheiro que deixou de entrar, assim como um dinheiro que saiu, gente. Uma venda perdida, ou pior, uma venda devolvida, é um dinheiro que saiu do seu bolso e você não deu nada com isso. Você está, literalmente, perdendo dinheiro a cada venda que deixou de acontecer. O que, por si só, vai ser um excelente motivo para você tentar agarrar com todas as forças qualquer cliente que chega até a sua empresa. Eu vou falar agora alguns números de mercado que é para vocês verem que eu não estou entendendo tudo isso. Uma pesquisa da Kissmetrics, que é uma empresa que lida com análise de dados digitais, descobriu que uma má experiência de compra online surge por 58% das vezes, falta de canais de comunicação que supõe as expectativas do cliente, e 34% das vezes, falta de informação unificada, ou seja, quando a empresa não sabe quem é o cliente. Por exemplo, eu acabei de falar que a empresa via telefone, aí eu cheguei minhas dúvidas, cinco minutos depois eu falei, putz, esqueci de perguntar o negócio. Aí eu entro no chat e a empresa não sabe quem eu sou. Isso é bem chato. E isso gera uma má experiência de compra. No lado contrário, 55% dos consumidores dizem que experiências memoráveis são feitas de informação e ajuda facilmente encontráveis. Porque assim, gente, o cliente não espera que você tenha tudo explicado no seu site. Sempre vai ter uma dúvida ou outra, alguma coisa que ele vai ter que perguntar para você. Tudo bem, o cliente está ok com essa situação. O importante é que quando ele quiser fazer essa pergunta, você esteja disponível para ele. Certo? Vamos lá. Nessa palestra, então, eu vou falar um pouquinho sobre os canais de comunicação mais comuns que as empresas usam para falar com os clientes hoje. Quais são as vantagens e desvantagens de cada um desses canais. Como que eles funcionam para intencionar suas vendas, para cada propósito que você tem. E como que eles influenciam na sua estratégia de negócios. E aí eu também vou mostrar para vocês como que vocês vão decidir por esses canais. E, no final, como que vocês vão lidar com um monte de canais diferentes, como que vocês vão gerenciar isso tudo. Voz. Dependendo do segmento que você atua, a voz pode ser um canal obrigatório, por lei. Então, assim, você tem hoje, por exemplo, energia elétrica, telefonia, TV, plano de saúde, aviação. Uma série de segmentos que se encaixam nessa categoria. Tem aí na internet disponível para vocês verem quais as leis que estão aí. Quem trabalha, por exemplo, com e-commerce, a legislação não fala especificamente sobre voz. Mas ele fala que você tem que ter um canal de atendimento disponível ao público 24 horas para que ele possa tirar sua dúvida. Isso pode ser um chat, pode ser um e-mail, pode ser qualquer coisa para o cara saber que você está lá, que você existe. Para outro segmento, não vai ter uma legislação específica. Mas a questão é que, independente da legislação, oferecer um canal de atendimento adequado não deveria ser uma obrigação, deveria ser uma prioridade do seu negócio pelos motivos que a gente já viu antes. Quando a análise começou, a gente queria entender como que os consumidores se sentiam em relação a esses canais de comunicação. Então, a gente fez uma pesquisa, a gente juntou 100 pessoas e a gente perguntou para elas e aí, o que vocês acham, gente? Quando a gente perguntou sobre o canal de voz, eles falaram sobre algumas vantagens bem legais. O problema em geral vai ser resolvido na hora, é mais fácil conseguir uma resposta rápida, sinto mais confiança ao ouvir a voz de uma pessoa, é menos impessoal. Então, assim, a gente consegue ver que a voz, ela costuma ser usada para resolver problemas urgentes, rápidos, importantes, aquilo que você não pode esperar pelo e-mail, aquilo que você quer ter uma confiança maior ao fazer. Eu, por exemplo, geralmente quando eu peço, por exemplo, um material para uma gráfica, eu mando primeiro por e-mail, se for para ontem, eu ligo na hora. Oi, você recebeu? Me responde aí, tá? Obrigada. Sobre... Ah, desculpa, gente. A maioria das pessoas se sentem, assim, realmente em relação a isso. Só que existe uma diferença no... Existe uma diferença de geração aí, que são os millennials, a galera que nasceu aí no final dos anos 90, início dos anos 2000, que acha o contrário. Eu vou mostrar para vocês um quadrinho que mostra um pouquinho como é que é o comportamento dos millennials, né? Dá para ler? Vocês querem que eu leia? Eu vou ler. Filho, seu teléfono está tocando. Ah, não, não deve ser nada, não. Aí, a mãe, como é que você sabe? E se foi importante? Aí o menino fala, se fosse importante, manda uma mensagem. Então, assim, tem um outro também que é legal também. Filho, onde você estava? Eu estou te ligando há horas. Ah, era você? Mãe, a gente já falou sobre isso, você tem que mandar mensagem antes de ligar, porque senão a gente acha que não é importante. Por que a comunicação para você é tão confusa? Então, assim, tem um gap aí de como que as pessoas se sentem, né? Ou seja, no finalzinho eu vou falar um pouquinho sobre isso e é por isso que você tem que saber quem que é o seu consumidor, porque ele pode ser um milênio. Ele pode o diário falar com você pelo telefone. Você vai ter que primeiro descobrir isso para depois decidir qual vai ser o canal. Desvantagens. O canal de voz, apesar de ele ter uma aceitação bem grande, ele também tem uma rejeição muito grande. Algumas coisas que foram faladas. O tempo de espera longo, atendentes despreparados, tentam empurrar produtos, ping-pong entre departamentos, memória na reeducação, é preciso repetir dados, é preciso parar o que está fazendo, a ligação pode cair, é burocrático e lento, as pessoas são mal educadas no telefone. Tudo isso foram coisas que a gente ouviu nessa pesquisa. Ou seja, o que você pode perceber aqui, é que o problema não é exatamente o canal, o problema é o processo. Então, assim, as pessoas gostam da pessoalidade, da credibilidade do telefone, mas elas não gostam do processo até de atendimento, e às vezes do treinamento da equipe. E um exemplo de melhoria, de como é que eu posso melhorar esse processo, gente? Um dos exemplos de melhoria do processo, são umas novas tecnologias, por exemplo, o que o Mestre está fazendo no canal de voz, que faz com que o cliente, ele escolha o departamento antes de falar. Então, por exemplo, aqui é um exemplo do que a 99 Taxi está fazendo. Eles colocaram o widget, e eles separaram os departamentos. O cliente que já vem falar, até via voz, Obrigada. Estão me ouvindo? Onde que a gente parou? Vocês ouviram a parte de como que funciona a parte dos departamentos? Tá, exatamente. O cliente já vai ser direcionado de acordo com o departamento que o cliente está falando, que ele quer falar. Vocês me perdoam, só um segundinho. Ótimo. Seguindo em frente. O que isso quer dizer, gente? Não quer dizer que o canal de voz vai morrer, muito pelo contrário. As pessoas, elas ficam prevendo a morte de tecnologias há anos, né? Quem é que não lembra de quantas vezes foi previsto que o jornal ia morrer? E hoje em dia você vai numa banca de jornal e tem um monte de jornal. Então, assim, quando começaram a surgir novos canais de comunicação, as pessoas também previram que o canal de voz ia morrer. Só que não, gente. Ele não vai morrer. O que vai acontecer é que, aos poucos, as empresas vão começar a adaptar esse processo de atendimento para o que os clientes querem ouvir. Completando. Ah, uma pesquisa também da Business Insider provou que 39% dos consumidores consideram que é muito importante que as empresas atendam por um canal gratuito. Então, isso é válido para vocês saberem quando vocês forem escolher os canais que vão atender seus clientes. Falando um pouquinho agora de e-mail e formulário. Esse é o canal mais básico, né? O mais antigo. Geralmente é o primeiro que a empresa coloca no ar assim que ela abre um site. É muito fácil. Você cria um endereço de e-mail, já coloca no seu site. Seu cliente já consegue falar com você. Então, assim, por mais que você atenda por outros canais, a nossa sugestão é que você nunca deixe de ter um e-mail ou formulário no site. Isso é muito importante e é o canal mais básico. É o que as pessoas usam quando não tem nenhum outro. As vantagens citadas para o e-mail e formulário são que ele é fácil, prático, confiável, as informações ficam registradas, ele não precisa aguardar na linha. Isso foi citado várias vezes, tá? É possível explicar o problema com detalhes e não me faz perder tempo porque eu não preciso parar o que eu estou fazendo. Isso também é importante. A pessoa está lá na empresa, precisa mandar alguma coisa, ela pode digitar rapidinho, continuar. Não precisa sair da sala, não precisa fazer nada. As desvantagens citadas diferenciam bastante. Foi engraçado, porque quando as pessoas começaram a falar das desvantagens, elas diferenciaram o e-mail do formulário. Sobre o e-mail e formulário, os dois, eles falaram algumas coisas. É o mais demorado para ter retorno, geralmente é verdade. Via de regra não é respondido, isso é uma péssima impressão que as pessoas têm, que não pode acontecer, gente. Chega o e-mail, responde, não deixa para depois, porque se for esquecido, gente, isso acabou com a experiência do cliente na hora. Ele já vai lembrar de você como uma empresa, aliás, ele não vai lembrar de você, ponto. O que é pior ainda. E não dá liberdade de expressão. Quando a gente for falar sobre o vídeo, eu vou explicar um pouquinho por que isso foi falado. E aí, só sobre o formulário especificamente, as pessoas falavam que é burocrático, solicita muitas informações, o que às vezes acontece. Estatisticamente, quanto mais campos você tem no seu formulário, menos ele é preenchido. Então, pensa em colocar só o que é importante, só focar realmente nas informações que você precisa, porque senão vai ter muita gente olhando para a cara dele, saindo, indo para o site do concorrente. Não transmite confiança e sim frieza em pessoalidade. Isso tem a ver porque quando a pessoa manda o e-mail da caixa dela, ela está num lugar que é confortável para ela. Ela está na caixa de entrada do e-mail dela. E quando ela está no formulário do site, ela está num lugar estranho. Então, ela fica assim, putz, não sei, não sei se vai ser enviado. E quando manda o formulário, nem tem confirmação de recebimento. Problema de processo. O que acontece? Eu me sinto assim às vezes quando me mandam um formulário. Eu sinto que ele cai num buraco negro de informações, nunca vai ser visto, nunca vai sair de lá, nunca vai ser respondido. Alguém aqui já se sentiu assim antes quando mandam um formulário? Já, né? Exato. Então, assim, o problema disso é o processo. Falta de confirmação de envio de mensagem, falta de envio da cópia da mensagem para o e-mail de quem mandou, falta de ter uma resposta automática, alguma coisa assim que a pessoa sinta que alguém recebeu aquilo. E aí eu vou dar uma dica de algumas maneiras simples que vocês podem fazer para poder ter esse tipo de confirmação no formulário. Tem algumas ferramentas online que fazem o formulário para você. são essas três primeiras. E aí você consegue lá dentro mesmo já colocar, criar uma resposta automática, fazer alguma coisa assim e eles já fazem isso automático. Tem algumas ferramentas de helpdesk que também fazem isso. Uma delas que é a Octadesk que está num stand aqui na feira também, vocês podem conversar. Tem a Zendesk, tem a Fretdesk. Ou então vocês podem usar uma ferramenta de fluxo de nutrição. E aí você tem o MailChimp que tem também um plano grátis. Você tem o RDStation, Pandabot também está aqui na feira. Vocês podem dar uma olhada. Fazem uma automação de marketing e as pessoas que mandam um formulário para você já recebem essa confirmação depois. Você já consegue setar tudo isso. Fica a dica. Falando agora sobre chat. O chat é uma das melhores opções para você dar um atendimento imediato. Por quê? Ele é o canal de menor custo depois do formulário do e-mail. Ele é o canal de maior aprovação dos clientes. 73% dos consumidores dizem que preferem falar com empresas via chat. Isso é um dado da e-consultancy. Não dá para ler direito, desculpa, gente. Mas está ali. E cada funcionário da sua empresa geralmente consegue atender vários chats ao mesmo tempo. Então isso também desafoga filas de atendimento quando você tem muita gente entrando. algumas das vantagens citadas pelo consumidor. Ele é ágil, ele é gratuito, ele é em tempo real. Eu não preciso parar o que estou fazendo igual o e-mail. As informações ficam registradas porque hoje a maioria das plataformas de chat já fazem o envio para você via e-mail. A empresa te responde na hora, realmente. Tem uma maior sensação de atenção sem ping pong de departamentos e sem o tempo de espera do telefone. Então ele é mais usado para dúvida rápida quando você precisa de uma resposta imediata. Algumas das desvantagens do chat são que às vezes somos atendidos de forma eletrônica e eu não me sinto bem conversando com robôs. Costuma demorar e cair. É difícil se fazer entender. O chat quase nunca está online. Aí de novo, gente, o problema não é o canal, o problema é o processo. Porque, por exemplo, você coloca um atendimento automático no seu site. Legal, isso é bem útil realmente para desafogar dúvidas frequentes. Mas vocês precisam escolher uma ferramenta boa para isso. Porque senão o cliente vai saber que ele não está falando com uma pessoa. E aí ele vai... Ninguém se sente bem falando com máquina, gente. A menos que seja um robô fofinho tipo o Baymax ou então a Siri que dá umas respostas engraçadas. Ela é legal, eu gosto de falar com ela. Então, assim, outra questão que é... Desculpa. Que é a parte de você estar disponível. Tem muitas empresas que aparecem em chat, mas você tenta acessar tipo dia de semana, horário útil e tal, e nunca, nunca tem ninguém online. Gente, se você se propõe a atender por um canal, deixe esse canal disponível pelo menos uma parte do tempo. Por exemplo, se tem uma pessoa na empresa que está sempre lá, se tem um recepcionista, uma secretária, um estagiário, alguém, deixe essa pessoa online pelo menos para tirar uma dúvida rápida, atender, oferecer esse atendimento imediato que o chat se propõe. Porque senão, é melhor não ter. Falando um pouquinho agora das redes sociais. O atendimento via redes sociais, ele já está bem disseminado, é uma coisa que já é comum. Ele começou a ser comentado, aqui é um gráfico do Google Trends, ele começou a ser comentado lá para 2010. Já tem seis anos isso, quase. E desde então, a maioria das empresas que têm redes sociais começou a atender também via redes sociais. Isso também porque você não tem muita opção. Porque quando, por exemplo, você tem uma rede social e o cliente vai lá e te xinga, como é que você vai ignorar ele? Você não pode. ou você não tem rede social ou você tem e atende. Então, assim, beleza. Vantagens que as pessoas citaram. É fácil, é prática, eu não preciso parar o que estou fazendo. Isso foi citado várias vezes. Posso fazer pelo celular, porque eu estou sempre online. Resposta é mais rápida, não precisa aguardar na linha. Isso significa o quê? A pessoa já está acostumada a usar redes sociais o dia inteiro. A pessoa fica com o Facebook online o dia inteiro. Quer falar com a empresa? Ah, legal, deixa eu abrir aqui, já abro o chat com ele, já resolvo. É mais simples. Estou na rua, já faço isso também. Mais fácil. Sobre, ah, e ele é usado para ter uma relação mais próxima com a empresa. Sobre as desvantagens citadas, a empresa não responde, gente. de novo, tem o canal, usa. Não pode simplesmente ignorar. Tem muita empresa que ela tem, por exemplo, um Facebook, um Twitter, e deixa jogado. Não faz isso. É melhor não ter se for para deixar jogado. Porque a pessoa, ela vai encontrar o seu canal, ela vai vir falar com você e você não vai responder nunca. Isso já quebra a experiência do consumidor. Respostas padronizadas. De novo, ninguém gosta de falar com máquina. Se o seu atendente humano parece uma máquina, você está fazendo isso errado. Deixe ele falar de uma forma mais leve, deixe ele parecer um ser humano mesmo, de verdade. Não é só copia e cola, é entender o problema do consumidor, é atender ele. Bem, não é seguro, privado o suficiente. Isso foi citado lá para 2014. Hoje em dia, eu acho que isso já não é mais uma questão, porque eu nunca mais ouvi falar sobre esse tipo de problema. E a resposta é mais demorada. Eu não sei se vocês repararam, mas tem um paradoxo aí. Porque nas vantagens falaram sobre a resposta rápida, nas desvantagens sobre a resposta demorada. Isso porque vai depender da empresa. De novo, quem esquece, você quebrou a experiência do consumidor. Falando um pouco sobre o vídeo, gente. O vídeo hoje, ele é o que o chat era cinco anos atrás. Ou seja, ele é uma ferramenta totalmente nova, que as pessoas, as empresas ainda não sabem muito bem como usar, tem dúvida, e até aí tudo bem. É uma questão de ir aprendendo, ir se educando e ir implantando isso da maneira certa. Um dado legal, de acordo com a Gartner, 20% das 500 maiores empresas do mundo vão ter um atendimento via vídeo até 2018. E aí a gente já começa a ver a tendência. E aí vocês me perguntam, por que vídeo é uma tendência? O que está acontecendo com o mundo? Os linguistas descobriram que dentro da comunicação, 58% do que você recebe é linguagem corporal. 38% é a tonalidade, a entonação da voz. Só 7% são as palavras que você fala. Então, assim, agora, por exemplo, o que eu estou falando é só 7% do que vocês estão entendendo. Porque o que vocês estão captando mesmo é como o meu corpo está se expressando, como a minha voz está se expressando. Então, quando você, por exemplo, faz um atendimento via e-mail ou via chat, na verdade, você perdeu 93% da comunicação. Quando você fala via voz, você perdeu 55% da comunicação. Isso não é um problema na maioria das vezes, só que às vezes é. E quando é, é que você pega 100% da comunicação só no atendimento presencial ou via vídeo. Então, aí já dá para ter uma ideia legal. A gente tem alguns cases aí, como no Brasil isso ainda é muito novo, a gente acabou tendo que olhar para fora para entender como que as empresas estão agindo. A Amazon, por exemplo, ela criou um case muito legal de vídeo em 2013 com o Mayday, que é a plataforma de atendimento via vídeo dos dispositivos móveis da marca. O tablet, o celular, etc. Então, assim, teve uma aceitação enorme, teve uma mídia espontânea, estrondosa, todo mundo usando, todo mundo gostando. Isso é uma coisa que funcionou para eles e pode funcionar também para outros segmentos. No Brasil, por exemplo, o Itaú, ele comprou o horário nobre na TV para divulgar o atendimento via vídeo deles. Então, você consegue ver a força que isso tem. Eu vou dar alguns exemplos de como que empresas menores podem usar o vídeo para se beneficiar. Por exemplo, quem vende cosmético consegue demonstrar na hora como que é aplicado um tipo de produto, qual é a cor real que isso fica na pele. Quem vende móveis e decoração? A gente tem um cliente nosso que ele usa o vídeo para ensinar o cliente como que monta o móvel. Então, tem coisas que a gente nem imagina. Quem faz, por exemplo, coisas que precisam de uma confiança maior? Aí você tem coaching, advocacia, consultoria, educadores, corretagem de seguro, de imóveis, etc. Você pode estabelecer um vínculo, uma confiança, fazendo o primeiro atendimento via vídeo. Quando você tem, por exemplo, e-commerce em geral, você consegue mostrar os produtos ao vivo e fica muito mais claro para o consumidor, por exemplo, o tamanho de um produto, a cor de um produto, quando é no vídeo, do que quando é numa foto super produzida no site. E hotelaria, por exemplo. Você consegue fazer uma interação via vídeo entre os seus hóspedes mais frequentes e o conselho do hotel, para ele já ir resolvendo o problema para você. Algumas dicas básicas para quem está pensando em atender via vídeo, gente. Você não precisa ser bonito, não se preocupa com isso, isso não é um problema. Só que você precisa se preocupar em ter uma boa aparência, que é algo diferente. Por exemplo, a boa aparência, ela é um conjunto de aceio e simpatia. Então, se você for atender, um sorriso vai fazer toda a diferença, mas lembra de escovar os dentes depois do almoço. Se você for atender também, lembra de organizar o seu local de trabalho, nem que seja aquele pedacinho, quadradinho que fica visível no vídeo. Deixa a bagunça do lado. Coloque os seus funcionários mais desenvoltos, mais extrovertidos para atender via vídeo. Pensa como se você fosse colocar alguém para atender em uma loja física. E aí, de resto, gente, é a mesma coisa. Quer atender via voz, quer atender via chat, é bem simples. E para fechar um pouquinho só essa parte de vídeo, eu queria contar para vocês uma coisa que o nosso CEO, que é o Fabrício, comentou outro dia. Os filhos dele, ele tem um filho de seis e uma filha de oito anos. Eles não querem usar o telefone para falar com os amiguinhos. Eles só querem usar o FaceTime. E aí você já consegue entender uma tendência se desenhando aí. Legal. WhatsApp. Gente, o WhatsApp é uma coisa muito interessante para a gente. Porque quando a gente fez essa pesquisa lá em 2014, as pessoas não usavam o WhatsApp. Ninguém estava usando o WhatsApp para ser atendido por empresa. E elas, inclusive, rejeitaram o WhatsApp nessa época. Elas falaram que era muito informal, que era muito pessoal, que eles usavam o WhatsApp para falar com os amigos, que eles não queriam fazer isso para a empresa. E aí vocês podem ver como que de um ano para cá tudo mudou. Hoje em dia as pessoas querem ser atendidas pelo WhatsApp, sim. E as empresas, elas estão entendendo isso, estão oferecendo esse canal. e muito disso tem a ver com a forma como a gente se relaciona com as empresas. Antigamente, você comprava um produto, você usava ele, você descobria se ele era bom ou não. Se fosse bom, você continuava comprando. Se não fosse bom, você não comprava mais e falava mal para o seu marido, para a sua esposa. Hoje em dia, você precisa se identificar com a marca para comprar aquilo. Você tem que ter certeza que aquela marca está tratando bem os funcionários dela, está fazendo um processo de criação de produto que não é danoso para a natureza, tem uma personalidade que tem um vínculo com a sua. Conclusão, a gente trata as empresas como um amigo. E isso acaba se refletindo na maneira, nos canais de comunicação que a gente quer usar para falar com ela. Se essa empresa é minha amiga, eu quero sim falar com ela via redes sociais, eu quero sim falar com ela via WhatsApp. É mais prático para mim e ela é minha amiga mesmo, então, beleza, vamos conversar por aqui. O WhatsApp, então, hoje em dia, ele acaba sendo visto com as mesmas vantagens de comunicação das redes sociais, só que ele é ainda mais relacionado ao uso móvel. Então, quando você está na rua, você acaba usando mais o WhatsApp do que o Facebook Messenger, por exemplo. A grande maioria das pessoas age assim. Então, é mais legal ainda. As desvantagens hoje para o consumidor são mínimas, só que para a empresa tem algumas, porque é um pouco difícil. É muito difícil gerenciar o WhatsApp hoje. Você acaba tendo, por exemplo, um celular que você vai dividir entre a galera da sua equipe e aí o cliente vai mandar e aí tem uma pessoa que está na reunião que está com o celular e aí só vai responder depois. E você não tem nenhum relatório gerencial disso. E aí, de novo, a tecnologia vem para ajudar a gente. Hoje em dia, você tem algumas empresas que fazem essa integração via WhatsApp. em janeiro desse ano, o WhatsApp finalmente lançou uma API para as empresas poderem integrar sem ser na base da Gambiarra. E, por exemplo, em junho desse ano mesmo, a Omnise vai integrar o WhatsApp junto com os canais que a gente faz. Então, você vai poder entender, por exemplo, via chat, voz, vídeo e o WhatsApp num lugar só. Uma coisa importante, gente, como é que você vai escolher então que canais usar? Porque você não precisa necessariamente usar todos mesmo. Você primeiro tem que entender quem que é o seu consumidor para ir nesse, depois disso você saber o que é conveniente para ele e quais canais que você vai usar para atender eles. Vocês já ouviram falar do conceito de persona? Quem é que já ouviu? Legal. Eu vou explicar assim para quem ainda não conhece. Uma persona é um perfil detalhado do seu consumidor. Você vai pegar, por exemplo, quem que é o seu consumidor ideal, quem é a pessoa que realmente traz dinheiro para você? Você vai descobrir dela os dados demográficos padrão, por exemplo, onde ela mora, qual a idade, qual o gênero, qual a faixa etária, estado civil, tem filho, não tem filho, enfim. Você vai descobrir como é a personalidade dessa pessoa, quais são os hobbies dela, o que ela valoriza de verdade, o que frustra ela, quais são os problemas que ela tem. Você vai anotar tudo isso em uma fichinha, você vai colocar uma foto de quem você acha que é essa pessoa para personificar mesmo e você vai dar um nome para ela. Então, por exemplo, a Jill, vamos chamar ela de Júlia. A Júlia é uma pessoa que tem 30 anos, ela gosta de comprar pela internet, ela trabalha com tecnologia e aí ela detesta quando ela não encontra uma pet shop perto da casa dela. Chutei. Quando você sabe disso, você consegue entender como que essa pessoa funciona, o que canais de comunicação ela realmente quer usar. Ela tem um perfil de comunicação que é mais extrovertido, é mais informal, é mais prático, ela quer falar embora, ou ela gosta de bater papo, ela prefere, por exemplo, falar imediatamente, ou ela topa esperar. Você vai entender tudo isso estou vendo os olhares de dúvida, gente, você vai entender assim falando com seus consumidores, vocês não vão chutar nada, vocês vão conversar com eles mesmo. Dá um questionáriozinho básico, uma coisa simples e pergunta para alguns consumidores mesmo. Alguém que entra na loja ou então alguém que está no seu site, fez uma proposta, você fala, oi, tudo bem? Queria saber um pouco da sua vida. E aí você faz essas perguntas para entender quem que é essa pessoa. A partir daí, você vai montar essa vestinha. De novo, gente, nada de chutômetro, não chutem, descobram. E aí, dependendo da faixa etária, da classe social, do gênero, dos hábitos, etc., você vai descobrir o que funciona com ela. E aí, quando você descobrir como que esse cliente gosta de ser atendido, você vai oferecer essas opções para ele e aí você vai usar de fato, de novo, para não gerar aquele tipo de quebra de experiência que eu falei antes. uma frase que a gente ouviu durante essas pesquisas já foi numa outra pesquisa, já foi com pesquisa de potencial usuário nosso, que foi muito legal. A gente cita isso sempre como um mantra. E lembrem-se disso, gente. Eu tenho que me adaptar ao meu cliente, não ele a mim. Então, gente, lembra, não é o que é conveniente para você, é o que é conveniente para o seu cliente. Você vai descobrir isso, você vai dar um jeito de se adaptar a ele, tá bom? Legal. Já descobriu tudo isso? Achou bacana? Você descobriu quais canais que funcionam? Você está pronto para começar. E aí, como é que você gerencia tudo isso sem enlouquecer? Porque hoje, quem já atende por três, quatro canais diferentes já sabe que é um pouco complicado. Você fica com cinco abas de internet abertas, você fica com o telefone tocando, você fica olhando a caixa de entrada do e-mail, tem gente batendo na porta, enfim, é um pouco complicado. Nessa fase de pesquisa, a gente visitou um dos maiores e-commerces do Brasil, que eu não posso citar o nome por motivos confidenciais. Mas a gente foi lá para entender como que uma grande empresa atende cliente, né? E foi bem interessante o que a gente descobriu. Eles tinham cinco canais de atendimento diferentes, que era vídeo, voz, e-mail, redes sociais e reclame aqui. E eles tinham cinco sistemas diferentes para gerenciar cada canal, para gerenciar os canais, né? Então, eles precisavam de uma supervisora que ficava o dia inteiro analisando o dado diário, semanal e mensal e mandando isso para os gestores dela. E eu fiquei com um pouco de pena dessa pessoa, porque a vida dela é bem ruim, é bem chato. Ela tem que lidar com isso o dia inteiro. E eles não tinham opção. Ou eles faziam isso, ou eles não podiam analisar os dados, né? E aí, novamente, a tecnologia vem ao nosso favor resolver esse problema para a gente. você consegue, hoje em dia, por exemplo, se você tiver esse tipo de dificuldade para falar com seus clientes, vocês podem se considerar no mesmo nível de um dos maiores e-commerce do Brasil. Olha só, que vantagem. Estão bem. E aí, beleza, brincadeira à parte, o que a tecnologia faz pela gente? Ela permite que você integre todos esses canais e atenda tudo isso num lugar só, tendo uma base gerencial só. E aí, desculpa, mas a supervisora vai perder o emprego, né? Ou então, ela vai ser alocada para um lugar onde ela gosta de trabalhar, melhor ainda. Então, um dos exemplos é o que a Minas e fez, né? A gente juntou vários canais, chat, voz, vídeo, daqui a pouco vai ter WhatsApp, redes sociais, e-mail, pá. Tudo isso você atende num lugar só, resolve sua vida, resolve a vida do cliente, resolve a vida de todo mundo. E aí, para a sua empresa, o que é importante, gente? Testar o que funciona e aí, em seguida, aplicar de verdade. E aí, vocês têm que lembrar o seguinte, o atendimento, ele não é uma fonte, quando ele é bem feito, ele não é uma fonte de custos, ele é uma fonte de receita. O atendimento bem feito, ele traz dinheiro para você, ele traz muito mais dinheiro do que ele custa para ser feito. Então, o bacana é vocês realmente descobrirem isso. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem conversar, passar ali no estande da Ominaise, que está aqui, do lado das salas dos palestrantes, a gente bate um papo, um de cada vez, tem bastante gente, mas a gente bate um papo e a gente descobre o que pode funcionar melhor para o seu segmento. E, muito obrigado, e eu queria abrir agora para perguntas. pessoal, quem tiver pergunta, eu vou passar, por favor, levanta a mão, tá? E aí, eu vou passando para a Helena poder responder. Ah, pessoal, que está saindo, só um pedido, tá? Pessoal, antes de sair, só um pedido. pessoal, é que agora tiraram o fone, enrolem, por favor, já deixem o fone no esquema para que na hora que vocês chegarem lá não tenha que ficar cada um fazendo, senão vai acumular lá e não resolve nada, tá bom? só um minuto. Boa tarde. Posso falar de novo? Quem que está falando? Tá me ouvindo? Não, tô. Boa tarde. Boa tarde. Parabéns pela apresentação. Obrigada. Eu queria saber como você consegue fazer todo o gerenciamento desses diferentes canais? É via software, é via aplicativo, é via pessoa mesmo dedicada? Aplicação em nuvem. O nosso sistema, ele funciona na internet, você se loga de onde você quiser e aí você, entrando no sistema, você já tem toda a parte de gerenciamento e de atendimento para começar a trabalhar. Então, a aplicação que a gente montou, a gente descobriu essa necessidade de mercado e começou a montar isso, foi aí um bom tempo de desenvolvimento. e agora a gente está com esse produto no ar para facilitar a vida do empreendedor. Obrigado. Quem mais, pessoal? Aonde? Boa tarde. Oi, boa tarde. Kleber. Oi, Kleber. A gente pode ter, no caso, uma persona realmente, mas e se alguns clientes forem completamente diferentes dessa persona? Normal. Mas qual é a ação? O que a gente tem que fazer? Olha, você, é impossível focar em todo mundo, é impossível a gente atender todo tipo de gente que aparece. você vai focar no seu consumidor ideal e os que aparecerem, os que surgirem, que fugirem desse padrão de comportamento, você vai atender da melhor forma possível, mas você não vai se desdobrar por ele, porque ele não é o seu consumidor ideal. Então, você vai atender ele bem, direito, mas você não vai focar a sua estratégia nisso. Ok? Oi. Oi, sou o Rodrigo. Oi, Rodrigo. Eu tenho uma pergunta com relação ao atendimento das redes sociais que você comentou, que às vezes parece que você é meio robozinho, assim, tem essa impressão das empresas. Eu acredito que as empresas façam isso para facilitar o treinamento e também por, sei lá, motivos jurídicos, para você não ter nenhum problema quando você for fazer o atendimento. Como é que você consegue resolver esse problema? Olha, o que eu sugiro é, se a sua empresa tem problemas sérios jurídicos, nem atende via redes sociais, resolve esse problema por canais mais tradicionais. Entendi. Se você quiser muito atender por redes sociais, dá para fazer um bom treinamento de equipe e ainda assim manter eles falando como gente. Por exemplo, uma coisa que a gente faz nominais é usar emoticon. A gente bota uma carinha feliz, a gente fala, oi, tudo bem? Só de você perguntar se a pessoa está bem, oi, bom dia, tudo bem? Como é que você está? A pessoa já sabe que está falando com uma pessoa. Entendi. Então, isso já ajuda. O resto, beleza, a pessoa perguntou sobre o seu plano. Você tem um Ctrl-C, Ctrl-V aí, olha, nosso plano funciona assim, assim, assado, pá, pá, pá. Te respondi? Tem mais alguma dúvida? Entendi. Aí você, por exemplo, já devolve para a pessoa, se ela não tiver entendido direito, ela já vai te perguntar de novo. Entendi. Então, você consegue manter uma resposta padronizada e ainda assim parecer um ser humano. Legal. Obrigado, Ewayne. O que mais, pessoal? Mais alguém? Não. Ok. Ah, ali. Só um minuto. Tudo bem? Oi. Eu sou o Alex. Minha dúvida que eu tenho que todo mundo faz é assim, vocês falam para conhecer bem o cliente. Entendeu? Só que assim, eu tenho desde o cliente AA ao cliente C. E como eu vou ter uma rede para conseguir trabalhar os dois em uma rede só, numa empresa só? Primeiro, você vai descobrir quais são os pontos comuns entre eles. Às vezes, tem algum ponto de comum, por exemplo, se você pegar o WhatsApp em redes sociais, desde o A até o E, usa. Hoje em dia, isso é uma realidade. Inclusive, a classe D é uma das maiores consumidoras de smartphones hoje em dia. Outra coisa, você vai, por exemplo, direcionar o atendimento dentro do seu site. Se você tem um produto que é específico para a classe A, às vezes lá você vai direcionar, ó, liga para a gente. Se você tem um produto que é mais específico para a classe C e ele prefere outro tipo de atendimento, você vai colocar um formulário, você vai colocar um chat. Então, você consegue fazer isso diferente dentro do seu site. Quando a sua pergunta é um pouquinho mais complexa, vamos conversar um pouquinho depois de lá fora e a gente entende melhor essa situação. Tá bom? Boa tarde, Helena. Boa tarde. Meu nome é Luísio. Eu gostaria de saber se dentro da utilização de um chat, considerando que na venda online isso está aberto há 24 horas e você, às vezes, não tem um chat online em 24 horas. os clientes de uma forma geral têm paciência de esperar a resposta para um chat para que seja no dia seguinte, por exemplo, essa resposta? Não, uma ótima pergunta. A gente da Omnise não tem atendimento 24 horas. A gente atende no horário comercial. Então, hoje em dia, as pessoas têm uma noção do que é um horário comercial. Então, se elas vão falar com você às 11 da noite, ela vai entender se você não responder. No produto da Omnise, por exemplo, o que a gente faz é quando não tem ninguém online, ele já abre automaticamente um formulário de recado. É como se fosse o formulário do seu site mesmo. E aí, a pessoa na hora já deixa o recado, ela já tem uma experiência boa, porque uma coisa você vê assim, chat indisponível, meio chato. Se ele já abrir uma segunda opção para você falar com a empresa, a pessoa já tem uma experiência legal e ela vai esperar até o dia seguinte de manhã. De novo, vai depender do seu segmento. Por exemplo, se você trabalha com algum tipo de software que funciona 24 por 7 e você promete um suporte, esteja online. mas, no geral, as pessoas vão entender a questão do horário comercial. Mais alguém, pessoal? Mais alguma dúvida? Qualquer coisa também, gente. Passa lá no stand e a gente conversa individualmente. Aqui na... pergunta ali. Ah, tá. Deixa eu pegar. Oi, Helena. Oi. Você não falou do Skype. Ainda é uma ferramenta útil hoje para as empresas? Hoje o Skype, ele é muito usado, por exemplo, se você faz coaching. Você pode atender via Skype pelo coaching. É útil. Hoje em dia, o problema do Skype é que ele não é uma ferramenta de primeiro contato. Porque para você poder falar com o seu consumidor via Skype, vocês dois têm que ter o contato um do outro. Então, se você quiser realmente oferecer uma ferramenta via vídeo, o Skype não é o ideal. Ele é mais para depois. Vou atender depois. Agora, um exemplo de uma cliente nossa que ela faz coaching. Ela coloca o nosso widget no site dela para atender via vídeo. Para as pessoas que querem conhecê-la em primeira mão, putz, não sei, vai que eu não gosto dela. Vai que a gente não tenha uma sinergia legal. Já atende via vídeo na hora. Achou bacana? Marca a primeira consulta, a primeira reunião. Então, é assim que é usado. O Skype, ele pode ser usado sim num segundo, no terceiro contato. Mais alguém, pessoal? Então, só pedir a colaboração de vocês, por favor, de guardarem os fones já organizados, para facilitar na saída lá. Lembrando, aqui tem a pão de rapinha, a UMINAI está bem próxima aqui. A gente está aqui na sala 4 e eles estão atrás da sala dos palestrantes, que é o espaço networking. O espaço networking fica na frente da sala 2, que é uma sala onde vocês podem encontrar todos os palestrantes de todas as salas para eventuais dúvidas e contatos. Está bem? Agradeço, Helena. Muito obrigado. Parabéns pela palestra. Obrigada. Obrigada a vocês. E o Sebrae está à disposição de todos. Obrigada, gente. Agradeço. ило Tchau, tchau.